Você foge da dor? Não deveria. Você já parou para analisar que nós temos muito medo de sentir dor? A gente muitas vezes não se envolve num projeto, não se envolve num relacionamento, perdoa determinadas coisas porque a gente foge da dor. A dor é algo que a gente quer cessar, é algo que muitas vezes a gente não explora, a gente tem medo de sentir essa sensação. Agora, por que eu quero falar para você não fugir da dor? Porque a dor é algo que você tem que abraçar, é algo que você tem que querer sentir, é algo que você tem que explorar, porque a dor mostra que tem algo errado na sua vida. Se você não sente dor, você provavelmente é insensível às coisas que não estão dando certo na sua vida. E se você parar para analisar, numa doença, num machucado, num chute, numa tropeção, num sentimento, quando você sente uma dor, é porque provavelmente você precisa mudar algo na sua vida. Então, pensa o seguinte, se nós vivemos em constante mudança, em constante mutação, ou seja, todo dia a gente acrescenta algo na nossa vida para mudar, para ser melhor, como que a gente vai fazer isso se a gente não sentir a tal da dor? Então, eu vejo pessoas querendo ajudá-la, querendo fazer com que esse sentimento não apareça na sua vida, mas é algo que eu acredito que você tem que mudar a sua abordagem, você tem que abraçar a dor, você tem que, quando você sentir, você tem que falar, opa, uma chance de mudar, alguma coisa está errada, o que é que está errado? O que eu posso fazer para mudar aquilo na minha vida? Ao invés de eu falar, não, 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 eu quero sentir dor, ou não, não, eu não quero sentir isso, ou eu quero evitar aquilo e buscar a melhor forma para você sanar aquela dor. Se você parar para analisar, é simples, vamos supor que você tem uma dor no dente, você pode muito bem, sei lá, escovar, ou você pode passar algum líquido ali rapidinho, sabe, que pare a sua dor, ou, não sei, dormir e esquecer da dor, só que aquilo não vai sarar, aquilo não vai fazer com que o seu dente retome da saúde, na verdade, você vai ter que ir no médico, você vai ter que se tratar, enfim, é o seu corpo mostrando através da dor que algo está errado, algo que você não está vendo, tem alguma coisa errada ali, você tem que tratar. Então, o que eu quero que você pense agora na sua vida, é que toda dor que você sentir, toda vez que você se sentir magoado, você se sentir triste, porque tristeza, mágoa, ela rejeição, ela causa uma dor física, é real, não é uma dor que você imagina, é uma dor física, tanto que nós sabemos que a gente sabe o que é uma tristeza, porque a gente sabe que a tristeza existe. Se a gente não soubesse que a tristeza existe, que aquilo ali que eu estou sentindo é tristeza, você é mágoa e tudo mais, provavelmente a gente acharia que tem alguma coisa errada dentro de nós, ou seja, que eu estou sentindo uma dor por, sei lá, por algum distúrbio, alguma coisa que está acontecendo no meu corpo, uma doença física, e não é, é uma doença sentimental, uma doença que é mais causada pelas suas sensações do que, por exemplo, por algo errado dentro do seu organismo, né? Mas quando você sentir essa dor, você abraça essa dor, você estuda essa dor e você usa aquela dor para mudar. Quando você sentir que você está doendo, aproveite isso, fique feliz. Por quê? Porque você está mudando, porque você está tendo uma oportunidade de fazer algo diferente da sua vida, algo que vai fazer você melhorar, decolar. Agora, se você não sente dor nenhuma, é porque provavelmente você não faz nada da sua vida, você não muda, você não tenta nada de novo. Então, abrace a dor, não fuja da dor, aproveite a dor e faça dela a grande mudança da sua vida. Se você gostou dessa sacada, deixe o seu comentário, curta o nosso vídeo, se inscreva no nosso canal e curta a nossa página para todo dia a gente postar uma dica diária, certo? Postar uma dica todo dia para vocês e, claro, vocês virem esse conteúdo nosso, né? Esse é o nosso combustível para que a gente continue criando conteúdo de valor para vocês. E lembre-se disso, toda vez que doer, não fuja, abrace e resolva. Mude, prospere, pois essa é a sua missão, prosperar e fazer da sua vida e dos outros muito melhor. Grande abraço e até o próximo vídeo.